Agora, trazendo informações dos nossos destaques de hoje, você vai ver que moradores, clientes, usuários, permissionários que utilizam o mercado do peixe para vender e comprar, localizado na zona sul da nossa capital, eles estão pedindo melhorias na infraestrutura do local, que está bastante comprometida e tem gerado transtornos para as pessoas que acessam ali. Confira. Equipe de jornalismo da TV Rondovisão, a TV de Rondônia, está aqui na rua Paris, bairro Caladinho, setor sul de Porto Velho. Em frente ao mercado do peixe, recebemos uma denúncia de que o morador, também consumidor dessa região, está sofrendo muito devido ao matagal que está em volta desse mercado do peixe e pediu que nós estivéssemos aqui para providência do que se refere à Prefeitura de Porto Velho. Nós percebemos aqui, pedi para o juiz mostrar, ao lado do mercado do peixe, uma região ali de um terreno baldio, onde, segundo os permissionários, ele foi roçado recentemente, por isso que o mato não está tão alto. Percebemos também nessa lateral da via aqui, também roçado recentemente, que quando o mato está alto, dificulta a chegada desses consumidores que vêm comprar peixes aqui na zona sul de Porto Velho. Nós viemos aqui para ouvir essa população e também os permissionários do que se refere às melhorias que podem acontecer no mercado do peixe da zona sul, aqui na rua Paris, bairro Caladinho, setor sul de Porto Velho. Vamos comigo aqui para a gente conhecer um pouquinho a realidade dessa situação. Esperar aqui atravessar o carro. Aqui nós percebemos o mercado do peixe. Está faltando, inclusive, ali a placa, a gente percebe que falta a placa, o mercado do peixe. E precisa também, lógico, melhorar. Aqui é um lugar onde as pessoas da zona sul compram pescado e todos os dias vêm aqui. Essa é uma permissionária, tudo bem? Como é o seu nome? Rosália. Rosália. Rosália, o que pode melhorar aqui no mercado do peixe? Melhoria do mercado do peixe, né? Tem que dar uma melhorada, uma reforma, né? Está precisando também, né? E a gente ficou num local muito escondido aqui também, né? E falar para o povo também, a gente fazer um convite ao povo, está chegando na Semana Santa aí. E tem muita gente que não sabe do mercado do peixe porque ficou nesse local escondido. E muitos agora estão aparecendo que não sabiam, né? Que tinham o mercado do peixe. Agora que está descobrindo. Estão vindo aqui, graças a Deus. E a gente fica muito feliz com as pessoas que estão vindo, né? Comprar a nossa mercadoria, nosso peixe, né? Alimentação. Você sobrevive só com essa renda aqui, né? Eu só com essa renda, graças a Deus. É por isso que tem que vender bastante. Com certeza, é melhoria, né? E também quero aproveitar aqui, fazer um pedido para a população não jogar animal, né? Aqui, bicho morto, joga aí. Aí os clientes chegam para comprar. Nós que somos permissionários, né? A gente se sente mal. Imagina as pessoas que vêm para comprar sua alimentação, né? Então eu peço para as pessoas não fazerem isso, né? Um pouco de respeito. Tanto pela população, como pela gente aqui que está vendendo uma alimentação, né? O mercado do peixe continua funcionando. Não está fechado, como muitos falam que está fechado. O mercado do peixe fechou. O mercado do peixe nunca fechou. Nós estamos 12 anos aqui nesse local. E esperamos que aqui nós continuamos com muitas bênçãos, né? Com muitas... Amém. Convidar o povo que venha para essa Páscoa, né? Comprar nossa alimentação aí. Tá bom? O que a Rosária está falando é justamente esse terreno baldio aqui após o muro. Ela fala que as pessoas jogam animal, fica o odor e prejudica, olha quem, quem está vendendo peixe. Vamos mais aqui um pouquinho mostrar. Aqui a gente percebe algumas já box fechadas, mas é porque não chegaram ainda devido a essa dificuldade. Aqui percebemos a quantidade de peixes que são comercializados aqui, olha só. Esses são os peixes, tambaqui, como diz a Rosária próprio, para poder aí atender essa demanda da zona sul de Porto Velho. O Domingos também é um permissionário, um dos mais antigos aqui, que vai falar conosco agora. Domingos, o que é a população, o que você pode falar conosco aqui na TV Rondovisão para melhorar o mercado do peixe? Ah, para melhorar é fazer a limpeza ao redor do mercado. O mercado precisa de uma reforma. Botar uma placa aqui para não soltarem mais os gatinhos aqui, que estão soltando muito gatinho. E isso é crime. E aí, para os bichinhos não ficarem por aí, eu tenho que recolher eles, tenho que dar comida, né? Até achar os donos para eles também. Isso aqui é muito importante, isso aqui, olha. Eles soltam muito gato, jogam muito gato aqui nesse mercado. E ao redor aí, que eles jogam muito lixo e muita sujeira, e fica feio aqui para o mercado do peixe, né? E outra coisa é o estacionamento para carro, que não está tendo estacionamento para carro. Aí o estacionamento que tem é esse daí, só para moto e bicicleta. E tem que ter estacionamento aqui para carro, né? Para melhorar, né? Para melhorar o fluxo. Essa é, principalmente, a principal reclamação aqui, está relacionada à questão dos terrenos baldios que estão em volta do mercado do peixe. Como bem diz o permissionário, muitas vezes jogam animais, apodrecem, o odor vem e prejudica a venda. E é esse o grande objetivo. A ideia é que melhorem, vejam quem são esses terrenos, para poder realmente responsabilizar e tentar urbanizar o que se refere em volta ao mercado do peixe. As imagens são de Juarez da Silva. Sérgio Gomes do Mercado do Peixe para a TV Rondovisão, a TV de Rondônia. Obrigada, Sérgio, pelas informações. Os permissionários são esses trabalhadores que têm a permissão de utilizar o local para fazer a sua venda, né? A comercialização dos peixes. Sobre essas reivindicações que vocês acompanharam agora aqui na reportagem, a nossa equipe, a nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Porto Velho, mas até o momento não teve nenhuma resposta. O espaço está aberto e assim que nós tivermos algum retorno do Poder Público Municipal, a gente vai trazer aqui, tentar essa interlocução para levar ou uma satisfação ou, quem sabe, conseguir alguma melhoria para essa categoria aqui da nossa cidade, da nossa Porto Velho. Obrigada. Obrigada.